Tomás Xavier, nós estamos aqui na Marcha para Jesus, mais uma Marcha para Jesus O que a gente percebe é a presença de muitos jovens, exemplo na Quésia Letícia E quer dizer, como é pra você participar dessa Marcha para Jesus? É uma bênção, eu queria que todo mundo te peça, é uma bênção a oportunidade que eu tenho De poder participar de um evento tão lindo, um evento para Jesus E é muito bom poder perceber a vontade de Deus todos os dias que eu moro Ele deixou um clima maravilhoso que é pra gente marchar aqui E bem comum conhecer a Palavra de Deus Sim, com certeza, Tomás Xavier Podemos celebrar que por mais que sejam grandes as lutas Por mais que sejam grandes as adversidades O Senhor Jesus está acima de tudo e de todos Ele é poderoso para fazer infinitamente mais Pensando, imaginamos E por isso estamos aqui nessa festa, celebrando o nome do Senhor Jesus nessa Marcha Porque a Ele toda honra, todo poder, toda glória E pra Ele não há impossível É por mais que as coisas pareçam fugir do controle Mas Deus ainda continua no controle de todas as coisas A Ele toda honra, toda glória e todo poder Vamos lá, igreja, jogou o evangelho quadranculo lá em Araguaína Com a graça de Deus a igreja quadranculo lá vem crescendo Vem desempenhando o seu papel que é evangelizar, levar o evangelho de Cristo A toda a comunidade araguainense Não só araguainense, em todo o Brasil Em todo o mundo Porque nós hoje estamos em 152 países do nosso povo terrestre É isso mesmo, eu estava até comentando mais cedo Que a marcha pra Jesus é muito importante A gente mostra o valor que a igreja tem aqui na Araguaína E cada vez mais tem a marcha E o corteiro venha cada vez Dar esse momento Um momento pra Jesus Que isso aí é o dono de Dona Glória E a gente sabe que o jovem, de modo geral Tem que entender que não é só balada, festa Você pode ser feliz sendo um jovem sendo de Jesus Exatamente Como é que você está vendo essa marcha? Uma maravilha? Tá boa? Ótima E você? Muito feliz, é muito bom estar aqui No meio do povo de Deus Na presença de Deus Realmente é um lugar melhor pra estar aqui Quem está em casa, qual o convite pra próxima marcha? Não percam o próximo marcha Porque estar aqui é um momento muito bom É um momento de comunhão com a igreja Por Deus, é bom, não faltem a próxima Eu gostei muito, né? Aqui que vai ter eu, minha mãe Aqui a gente vai vir É bom as crianças virem Pra gente ouvir a palavra de Deus E essas coisas E as crianças que estão em casa Te assistindo Qual é a mensagem que você tem que dizer pra elas? Vem, gente Pra você vir aqui Pra você vir aqui Que vai cantar um monte de gente Vai cantar a Jackson Suellen Outra cantora lá E o próximo ano? Convida aí toda a criançada Próximo ano Tem que ver, né? Pra gente Pra elas vir E o pessoal vir, né? É E as crianças também As crianças, adolescente, idoso, adulto Coração a mil Nós estamos na correria, né? Nossa, e vocês estão vendendo o que aí? Nós estamos vendendo água e refrigerante Maravilha Pra onde que a gente faz Nós temos que fazer Maravilha E o casamento tá marcado pra quando? Mês que vem Agora é setembro Ah, que maravilha Então, isso aí mostra que Onde há um ambiente Eu falo em termos nacionais e internacionais De separação O povo de Deus tá casando Exatamente Estamos aí no propósito Buscando, né? Pra que a gente venha conseguir chegar até lá Graças a Deus Deus tem abrido as portas pra gente Tá sendo a bênção Isso é muito bom, né? Com certeza E os dois guerreando juntos Juntos Graças a Deus O Senhor nos deu Um beijo leve De que eu tenho mais Não te viro Estou aqui pra louvá-lo E perdição Passaram um ano Na presença de Deus Existem coisas melhores Não tem coisa melhor Saúde Sucesso Só vem dele Então Aí ele tá tão Quanto tempo já Encaminhado a nova velha Desde que nasci Mais de 20 já Como vereador Tive o prazer De indicar A emenda E o município Prontamente atendeu Afim de proporcionar Esse evento Que já está no nosso calendário E já há algum tempo É a sexta edição E desde 2013 Nós temos na nossa cidade É uma beijo É bom estarmos na rua Declarando que Jesus É o nosso Senhor Muito obrigado E com vocês E agora eu vou conversar Com José Miguel Que é secretário de Cultura Esporte e Lazer José Miguel Que é também chefe de gabinete José Miguel Que com certeza Está mais do que a família É pastor Pastor E isso é muito bom É pastor É muito gratificante A gente poder reunir o povo aqui Para um ato espiritual Para adorá-lo A louvar a Deus Bem dizer Agradecer Debaixo de um sol Que de certa forma A nuvem escondeu Está uma sombra maravilhosa Então Como disse o vereador Ele colocou a emenda E o município está executando Com todo carinho Com todo amor Para toda essa população Um ato espiritual Onde Deus se faz presente Nas nossas vidas A prefeitura não é a primeira vez Eu acredito que há um bom tempo Já vem organizando Não só a marcha para Jesus Mas outros encontros culturais Hoje nós temos A marcha para Jesus E o Araguaína para Cristo Que são dois eventos Que envolvem Todos os evangélicos Todos os católicos É um evento Para todos que acreditam em Deus Então A prefeitura Ela tem honra Ela está honrada De poder contribuir Com esses eventos Da nossa cidade Um evento que O município de Araguaína Tem a oportunidade De prestigiar E de nós celebrarmos O nosso Senhor Jesus O autor O subador da nossa fé Essa fé Que não importa Qual a classe social Se é advogado Se é médico Se é professor Enfim Todos devemos temer a Jesus Exatamente Transcende qualquer esfera da sociedade É um relacionamento interpessoal Do homem com Deus Araguaína É uma cidade Pujante E uma das razões Do seu crescimento É o exercício da fé Independente da configuração De nome nacional A fé em Cristo Ela transcende Os limites Da denominação E a marcha Para Jesus É uma oportunidade Dessa manifestação Não apenas cultural Mas também Uma manifestação De fé Além dos limites Da religião E isso é uma bênção Para a cidade Quando vamos As ruas da cidade Declarar As bênçãos Do Senhor Sobre a nossa cidade Que alcança Todos aqueles Que estão participando Da marcha Como também A você Que não está na marcha Mas é um Araguaí Nesse de coração Que Deus te abençoe Exato Uma cidade abençoada Fizemos uma Araguaína Para Cristo No primeiro semestre Agora no segundo semestre A marcha Para Jesus Que faz parte Do calendário de Araguaína Mas mais ainda No calendário Todos nós Cristãos Que habitamos Essa cidade maravilhosa E que eu tenho certeza Que hoje Em mais um momento Mais de 20 mil pessoas Sendo aqui abençoadas Uma cidadã Que mais daqui a pouco Está ali ungida Com a vontade de Deus A bênção de Deus Para alegrar Milhares de corações E transformar ainda mais A vida das pessoas Que bem Nessa cidade E daqueles que também não são Que estão ouvindo agora Que é o mais importante É para aquele que não conhece A palavra do Senhor Vire aqui Ouvir os louvores Ser trocada por Deus E depois Ir para a casa do Senhor Isso aqui é maravilhoso A bênção na vida De todos os araguaianenses E seja mais uma vez Vontade de Deus Para a cidade de Araguaína Que aqui só vem sendo Bênção Bênção É um prazer É um prazer Porque a gente vê a alegria De todo mundo Unido Cantando E honrando O nome do Senhor E para mim é incrível É um prazer Eu acho que eu já tive aqui Uns tempos atrás E me receberam com muito carinho E hoje Acredito Não vai ser diferente E eu quero que só que o Senhor me use E que seja a bênção E que o que a gente falar O que a gente profetizar O que a gente cantar Seja uma realidade Na vida das pessoas É bom quando a gente entende Que tudo coopera para o bem E se o Senhor Jesus Permitiu que esse vídeo Chegasse até você Porque ele tem um propósito lindo Na sua vida E ele vai cumprir Não adianta O Senhor Jesus Ele vem como um bálsamo Cura suas feridas Limpa o teu coração A tua mente Eu acredito que você vai viver Um tempo novo Porque ele é maravilhoso Os olhos não virão Nem ouvidos ouvirão